Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, eu sou o Igor, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje, minha rapaziada, vamos ver 10 motivos para você comprar um Honda Civic SI principalmente dessa geração 8, o motor K20, essa geração muito marcante que une o melhor de dois mundos uma das gerações mais bonitas de Honda Civic aqui no Brasil, que é a oitava geração e ao mesmo tempo um dos motores mais legais que teve aí no Civic SI, que é o K20 essa foi a única geração que teve K20 aqui no Brasil, porque a geração 9 já teve o K24, que é o 2.4 aspirado e o geração 10 já usa aí 1.5 turbo, então rapaziada, já começando o primeiro motivo que eu coloquei para você comprar um Honda Civic SI é justamente isso que esse carro aqui é um mito, esse carro, para quem é amante do mundo automotivo, para quem gosta de carro para quem gosta do acelero, sabe o que esse carro aqui representa, é um motor aspirado, girador muito, muito, muito bom, que aguenta preparação, que aguenta, nossa velha, esse motor aguenta demais e aliado também a essa carroceria maravilhosa, então assim, tudo isso faz com que esse carro se torne aí uma verdadeira referência no que diz respeito à esportividade e tem também mais um quesito que faz esse carro ser aí um mito aí no mundo automotivo aqui no Brasil é que esse carro geralmente é o primeiro esportivo aqui da galera, o nosso esportivo mais acessível aí que é o Honda Civic SI, então isso tudo faz com que esse carro seja tão desejado assim só isso já é um baita motivo para você comprar esse carro, né rapaziada o segundo motivo é o design, né, igual eu já acabei de mencionar para vocês o design desse carro, até hoje, gente me para na rua, né, quando eu converso com alguém que não me conhece e tal, fala, nossa velho, bonito seu Civic, hein, para mim esse é o Civic mais bonito meu vizinho esses dias, eu estava lá, eu estava indo estacionar o carro e ele falou nossa velho, esse aí é sonho, viu, esse Civic para mim é o Civic mais bonito que já teve até mais bonito que o novo, justamente por isso galera, porque quando esse carro chegou ele foi revolucionário, né, ali no final de 2006 chegou isso aqui, velho, panel de dois andares, essa carroceria mais mais baixinha, né, com coluna A e coluna C mais inclinadinhos assim foi realmente inovador, foi sensacional, esse Aera é maravilhoso, essas rodas até hoje são muito desejadas também, então isso tudo faz com que esse carro aí seja referência também no quesito design, né, o terceiro eu coloquei posição de dirigir justamente porque a posição de dirigir desse carro é única, tá, esse carro ele tem aí uma posição de dirigir mais baixinha, né, na qual você tem aí uma visão muito legal, olha só é uma visão fenomenal que você tem desse painel de dois andares tudo aí para passar a melhor sensação para o piloto, né, esses bancos abraçam muito bem são excelentes para a pista, né, olha o tamanho dessas abas desse banco sinceramente é um dos bancos mais confortáveis que eu já andei e olha que eu já andei muito carro, hein, velho, é difícil você achar bancos assim o que lembra muito esses bancos, assim, são os bancos Recaro os bancos Recaro, eles geralmente são mais, te abraçam mais só que esse aqui, velho, eu ainda sinto que ele tem um conforto um pouco maior do que o Recaro ele é tipo mais firme, a espuma dele é mais firme, eu não sei explicar, é só sentir mesmo, galera e também tem esse câmbio curtinho aqui, né, vê que é essa coisa linda, né, posição desse volante enfim, a posição de dirigir desse carro é uma das melhores que tem, não tem o que fazer é muito, muito, muito bom, você fica ali baixinho, vê aquele painelzão todo na sua frente realmente é uma coisa muito legal, você quer ver um vídeo de acelero, você quer ver a gente já tá falando de tocada, você quer ver uma tocada monstra cortando giro desse carro clica aqui em cima, o vídeo tá muito legal, um vídeo que a gente fez em um acelero noturno e posto isso, paralelo a isso na verdade, né, no quarto motivo a gente colocou o ronco o quarto motivo pra você comprar um Civic Si K20 é o ronco desse motor aspirado no mundo automotivo existe aí essa eterna discussão, né, de qual carro tem o motor mais bonito tem o ronco mais bonito, né, se é o aspirado ou o turbo eu sou do time dos aspirados, eu gosto muito de carro turbo quem acompanha o canal aí sabe que eu sou apaixonado por carro turbo pelo quesito potência, né, é muito fácil você extrair potência de carro turbo você ter a possibilidade de aumentar a pressão, fazer várias coisas aí bem mais fácil do que motores aspirados porém, eu entendo que o ronco do motor aspirado é uma coisa sensacional visto que as Ferraris aspiradas tem os roncos mais mitológicos aí do mundo automotivo da história, né as Ferraris turbo, né, que hoje em dia as Ferraris aí já a Ferrari, né, começou aí já migrar pros motores turbo infelizmente perdeu aqueles roncos absurdos e esse carro tem muito disso, e eu notei isso principalmente quando eu comprei esse carro ele tava com escape full, né, esse carro tinha o escape completo e agora que eu comprei ele, eu voltei o escape original e, velho, a diferença é absurda desse carro com escapamento original esse motor é um ronco, assim, esse motor é estranho, cara é estranho o tanto que é bonito o ronco desse motor cortando lá quase 9 mil RPM é maravilhoso, maravilhoso, é assim, pra quem gosta, eu fico até arrepiado na hora que eu lembro, velho, sinceramente bom, é, só isso aí já era motivo bastante pra comprar um Civic SI, né, velho ai, ai, mas vamos lá, o quinto motivo pra você comprar um Civic SI são os acessórios, porque além desse carro andar bem, ser confortável, ser um carro bonito, ser um esportivo ele ainda tem muitos acessórios, né, olha só, esse carro já vem de fábrica com faróis de neblina rado azar o 17, seta nos retrovisores, né, esse carro, ele conta também com bancos com regulagem de altura né, quatro vidros elétricos, seta nos retrovisores elétricos, é, controle de estabilidade e tração, né ar-condicionado digital, então assim, é um carro bem completo que pro dia a dia é muito bom, né esse carro, assim, ele é um carro que, esses acessórios facilitam o uso desse carro no dia a dia coisa que hoje em dia a gente sabe, né, os carros estão vindo cada vez mais pelados você pegar um carro completinho assim, é muito bom, né, lembrando que esse carro é 2007, né, 2007, 2008 então assim, isso é uma coisa que pra época era tipo, o top do que tinha, né, então, só isso aí já é um motivo bem interessante, né, bom, o sexto motivo pra você comprar um Honda Civic SI K20 é que ele só valoriza galera, esse carro, há dois anos atrás, você já tava achando ele até de uns 40 mil reais, tá hoje em dia, esse carro em bom estado, originalzinho, ele vai variar de 60 a 70 mil reais então assim, esse carro, ele tá só valorizando, por quê? Porque ele tá acabando, né, estão acabando os Civic SI bons no mercado, por quê? Esse carro, como ele ficou, chegou a ficar muito acessível, ele caiu na mão de quem realmente não sabia do que se tratava esse Civic SI, caiu na mão de quem realmente achava que era um Civic SI comum e não fazia manutenção que tinha que ser feito e começou a se tornar um carro problemático então, os carros tops, os Civic SI hoje em dia, muito conservados, revisados, manutenção em dia, estão muito valorizados, né e a tendência é que isso aumente mais e mais e mais, né, justamente porque não teve tanto Civic SI nessa geração que são fabricados assim, né, e justamente isso faz com que esse mercado, a gente sabe, né, que geralmente quando tem pouca oferta, o preço sobe, então, é, automaticamente, é, isso vai acontecer bom, agora, o sétimo motivo pra você comprar um Civic SI K20 é que ele é um esportivo, mas é um carro que dá pra usar no dia a dia também, ele tem alguns problemas de, ele é um pouco duro, a direção vira pouco e tal eu fiz até um vídeo esses dias falando pra você, 10 motivos pra você não comprar um Honda Civic SI no qual esse vídeo eu abordei 10 problemas desse carro, clica aqui em cima se você ainda não assistiu mas, mesmo que esses problemas, ainda é um carro que dá pra usar de daily, dá pra usar no dia a dia eu tô usando esse carro, agora não mais, né, porque eu comprei outro carro, mas até então eu tava só com ele e eu tava usando esse carro pro dia a dia, pra ir fazer compras no mercado, pra ir, enfim, usar pra todo tipo de coisa e é um carro que super atende, ele não é tão beberrão assim, esse carro aqui tá fazendo uns 7, 7,5 na cidade então, assim, eu já tive carros que bebiam mais do que esse, então eu não tô achando que é tão beberrão assim é confortável na medida do possível, em pisos lisos ele é ok, pisos irregulares que a gente sofre um pouquinho que a suspensão dele é muito dura, mas de forma geral, é um carro legal, o ar gela bem então é um carro aí que dá pra você ter total conforto com ele aí na cidade e usar ele bem tranquilo aí, tá? bom, o oitavo motivo pra você comprar um Honda Civic SE é um combo de tudo isso que eu coloquei eu coloquei que esse carro tem uma tocada única, galera eu nunca, eu já andei, igual eu falei, eu já andei muito, em todo tipo de carro eu já andei mas assim, eu não tinha andado ainda em um carro que tenha tocada que o Civic SE tem sabe, é uma coisa totalmente diferente e eu percebi isso quando eu saí de um Civic G8 normal, um LXS e entrei nesse aqui olhando de fora, todo mundo acha que é a mesma coisa mas cara, é simplesmente outra pegada não tem nada parecido nesse mercado de sedã médio que tem essa pegada do Honda Civic SE cara, é assim, é a posição de dirigir, são os bancos, são o câmbio, o painel vermelho, aquele painel de dois andares esse para-brisa é grande, a posição que você fica ali, a proximidade do motorista com o motor ali porque fica bem perto, olha o tamanzinho desse capô esse capô é bem perto, então faz com que você consiga sentir o carro ali, aquela força do motor e tal é muito bom velho, é uma sensação assim, de quem gosta de carro isso aqui é uma sensação impagável, impagável é por isso que a gente, é por isso que a gente volta lá no primeiro motivo que é, o carro é um mito, por isso porque o que esse carro aqui entrega por esse preço não tem como não comprar galera, não tem como então assim, é realmente uma coisa muito louca e tem a ver muito pelo nono motivo para você comprar esse carro que é a estabilidade muito dessa tocada desse carro se dá pela suspensão traseira que é uma suspensão aí feita para ser grudada na pista feita para aguentar, é uma suspensão independente é uma suspensão muito tecnológica que até hoje ela é referência e isso faz com que esse carro seja uma cola no chão esse carro não usa pneu slick e já faz curva que é uma beleza eu fico imaginando velho, esse carro aí com os pneuzinhos slick na pista isso deve ser uma delícia deve ser uma delícia porque assim, a gente sabe que os semi-sleaks tem mais gripe então assim, eu fico imaginando isso, nossa velho, deve ser muito bom muito bom, então esse carro é muito bom de curva isso aí já, além de ser mais seguro é uma sensação muito mais agradável para quem está dirigindo e o décimo e nono e o décimo e último motivo para você ter um Civic SI é justamente o espaço interno que está relacionado também com o carro ser bom para o dia a dia esse carro é muito espaçoso por dentro porque afinal, essa é a carroceria de um Honda Civic G8 de um sedã médio de muito sucesso aqui no Brasil então o carro é muito espaçoso por dentro olha só, ele tem uma coisa aqui que eu acho bem legal que é o túnel central que é bem baixinho então facilita bem você carregar três pessoas aqui atrás isso é muito bom então assim, galera é um carro muito legal é um carro assim que eu sempre falo quem tiver oportunidade de ter de comprar compra, usa porque realmente se você conseguir comprar um bem conservadinho um que teve dono esse carro só vai te dar alegria é muito legal ter um carro desse estar convivendo com um carro desse e eu estou tentando passar para vocês tudo o que é legal desse carro os pontos positivos e negativos para vocês terem aí as suas conclusões e eu quero saber qual a sua opinião sobre esse carro você teria, você não teria você tem? deixa nos comentários vamos bater um papo vamos aprender eu quero saber o que vocês acham do Civic SI tem um Civic SI que você gosta mais do que esse aqui se você não gosta do Civic SI deixa aí fechou? espero que vocês tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal tem dois vídeos por dia vídeo novo todos os dias e eu aguardo vocês aqui para o próximo vídeo daqui a pouquinho fechou? até daqui a pouco até o próximo vídeo valeu é nóis e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti